O novo recurso de pagamentos do Banco Central, o PIX, entra hoje em funcionamento aqui no Brasil. Todo mundo está esperando mesmo, porque a expectativa é de economia e agilidade, tanto para quem faz, como para quem recebe. A palavra PIX está na boca dos brasileiros. Vai fazer parte da rotina de todo mundo que faz e recebe pagamentos pela internet. Com o PIX, cada pessoa ou empresa passa a ter uma chave, um código, que funciona como o endereço da conta. Basta informar o código que o débito acontece na hora. Mas os bancos ainda trabalham para convencer os clientes a cadastrarem as chaves. Um levantamento feito com quase 1.200 empresas mostrou que 71% não alteraram e nem pretendem implantar mudanças para se adequar ao PIX. Segundo o da Viviana, que trabalhou na pesquisa, quase todos os outros 30% estão dispostos a ampliar as possibilidades de receber pagamentos. Uma necessidade que surgiu com a evolução do comércio eletrônico, que já movimentou 40 bilhões de reais no ano. Se abre espaço, por exemplo, para o pequeno vender por rede social. Porque o PIX é muito simples, então você pode disponibilizar seu QR Code e começar a receber uma transação de forma instantânea. Isso acelera o ciclo de recebimento desses pequenos. A maior vantagem é que serão 10 segundos, no máximo, para o dinheiro entrar na conta cadastrada. 24 horas por dia. Hoje, uma em cada cinco empresas desembolsam mais de 200 reais por mês para fazer transferências, depósitos ou pagamentos. É o que acontece com a distribuidora de produtos veterinários, onde o Renan é gestor financeiro. Ele ainda negocia com o banco a tarifa PIX, que não é gratuita para empresas. Mas acredita que este seja o fim dos boletos bancários e que, com o tempo, até reduza o uso das máquinas de cartão de crédito. Ele vai ter esse ganho da porcentagem sobre a venda dele, que é de 3% a 4%, e também a antecipação da receita. Ele vai ter o dinheiro dentro de caixa. Para a Renan, é o começo de uma nova era na economia brasileira. O mercado precisa ir evoluindo com o tempo. Então, pode ter certeza que vai ser um antes e depois do PIX. É uma mudança muito boa e positiva. A gente vai mostrar agora como o PIX vai funcionar na prática para você. Se você ainda não fez o seu cadastro, algumas pessoas já fizeram, porque a gente já podia fazer esse cadastro há algum tempo. Você vai entender como fazer agora. PIX é uma função. Vai aparecer lá no aplicativo do seu banco. Então, você vai entrar no aplicativo do seu banco, no celular, no computador, e vai estar lá cadastrar o PIX. E você vai fazer o seu cadastro. Aí, o que vai acontecer? Você vai criar uma chave no aplicativo ou no site do seu banco. O que é a chave? Pode ser o número do seu celular, pode ser o seu CPF, pode ser um número aleatório, uma combinação aleatória de números e letras. Pode ser o seu e-mail. Uma série de coisas. É uma para cada banco. Se você tiver conta em mais de um banco, você não pode usar a mesma em bancos diferentes. A partir do momento que você tiver essa chave, você vai confirmar. Você vai receber um SMS com um link, você vai confirmar isso. Mas atenção. O Banco Central não faz essas confirmações por ligações telefônicas, por links enviados por mensagem, por e-mail. Se isso acontecer, é golpe. Aí você vai poder... Você deve tomar bastante cuidado com isso. Então, não vai. O Banco Central não vai te ligar. Olha, é para cada... Não. É golpe isso. Está combinado? A partir do Pix funcionando, com tudo em ordem, você vai poder pagar conta, boleto, serviço ou transferir dinheiro. É uma alternativa, portanto, aos atuais DOC e TED. Só que sem custo. É grátis.